Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez, vamos aqui de... Legion! O pior killer do jogo, família E estamos aqui com essa build Pra quem viu, se não me engano, o último vídeo, ou um dos últimos, que foi de Nurse E aí eu usei essa buildzinha aí, tá bom? E eu falei no vídeo que se vocês quisessem, eu poderia trazer de Legion Porque pra mim, essa é a build mais forte atualmente de killer, pelo menos uma das mais fortes E eu falei que ela funciona na melhor e no pior killer do jogo Então eu trouxe, pra quem quiser saber detalhadamente sobre dela, é só olhar o outro vídeo aí Que é o último vídeo no canal, antes desse, tá bom? Expliquei detalhadamente cada perk aí Funciona bem demais, vocês vão entender caso vocês tenham preguiça Vocês vão entender também na partida como vai tá funcionando essa build, família É destruidora E vamos aqui com esse combo de addons Esse addon rosa faz com que eu consiga pular a pallet E quando eu pulo ela, ela quebra Certo? Então é muito bom pro Legion essa combinação E o addonzinho roxo, pra fadiga dele ser bem menor Porque a fadiga dele é desproporcionalmente longa E esse addon faz com que ela seja menor Pra eu conseguir já pegar os caras mais rápido Então o nosso intuito é esse, fechou família? Vamos lá Gameplayzinha com o Legion agora Eu trouxe de Nurse, que foi com a melhor killer Com essa build incrível E agora com o pior killer, pra vocês verem a destruição que essa build faz independente do killer É loucura, velho Eu sou o Soulza Soul E bora pra partida Ok, bora lá Bora lá, velho Ó, esse mapinha aqui é muito grande Ele é um mapa grande Ele não é pequeno, é média Ele é grande, é um mapa grande E... Eu estou de Legion nesse mapa Então, mano Vocês vão ver o quão efetiva é essa build Se eu conseguir usar ela da forma certa Ok Eu prefiro conseguir essa pallet Do que esperar pra dar o hit nela, tá ligado? Porque... Eu já vou dar o hit nessa mina aqui, whatever Então... Eu preferi que aquela pallet ali saísse, tá ligado, velho? Vambora, vambora Então foi nice tomar aquele stun ali Perfeito, velho Agora eu vou dar o hit nela com o poder, tá? Beleza, perfeito Agora eu vou vir nessa mina aqui De brinde, já achei ela Beleza, agora eu vou chutar o gerador aqui Só de zoas Só de zoas Só por chutar mesmo Já ativar a eruption nele, né? Custa nada Beleza Ela vai tocar no gerador Tocou no gerador, quem nem sabia Eu fingi que vou falar agora Eu vou voltar aqui na moral Nossa, ela quase caiu Ela gritou e tal Por bug, né? Mas... Nossa, isso foi muito close, família Mas já consegui uma outra parte muito boa aqui O problema dele é a Chase O problema é eu conseguir derrubar Porque só pra essa build fusão Eu tenho que conseguir derrubar os caras Ok, vambora, vambora, vambora Eu vou conseguir Relaxa, relaxa, relaxa Confia em mim, ó Confia em mim, ó Vambora, família Vamos ver o que essa menina vai fazer Ela vai querer rodar aqui Ou ela vai só dropar Ela quis rodar Ela vai cair se não tiver dead hard Ela tem dead hard Ela dropa Não dropou, droga Ficou pra lá, eu vou voltar Ok Agora eu vou pular Não, eu vou pular não Só quebrar mesmo Porque ela me cegou, hein Eu não consigo usar o poder cego, véi Ok, vamos voltar pra cá Aquele gen lá Eu chutei, mas, né Opa Nossa, ela conseguiu se curar Eu tentei bater nela antes Pra tentar derrubar ela Mas não deu tempo, véi Triste vida Só vou ficar nela aqui mesmo Ela foi reto pra lá, véi Meu Deus Vambora, família Isso aqui vai ser tenso, hein, véi Difícil pegar os caras, mano É difícil, véi Esqueles aí não me ajudam em nada na Chase Só consigo o primeiro hit free Ok, conseguimos o Mind Game Muito obrigado Muito obrigado Vambora Agora eu explodi aquele gerador, tá vendo? Ele tá branco agora Eita, que susto que eu tomei Eu achei que era flashlight aqui, mano Nossa Senhora Ok, já dá o hit nessa mina aqui Sem problema nenhum Só bora Já engancha aqui, então Lindo demais, véi Já explode o gerador mais avançado Que é aquele ali Aquela de gente quis ficar aqui Não sei porquê Ahn Dropa Dropou Ok, jogou, né Isso aqui é muito difícil Dar mais de game, véi Vou ficar tendo tal visão de mim, tá ligado? E o poder não me ajuda em nada, véi Isso aqui é triste Mas ok, vai Dá o hitzão nela Vamos manter, vamos manter A gente tá com o bagulho da fadiga Será que a gente já consegue A palha da cheque, família? Será, será? Você sabia que ela não ia pular Sabia que você não ia pular, amiguinha Você não engana ninguém, fioto Não engana ninguém, mano Vambora Acabou que eu não usei o pop, né Mas vale mais a pena você Conseguir uma down Do que um pop No caso agora Valeu mais a pena isso Então já vamos botar No ganchinho branco aqui O outro gancho já tá aqui Os ganchos estão em posições boas, velho Bem espalhados pelo mapa Isso é muito bom, meu irmão Demais isso aqui Já explodiu de novo aquele gerador Agora ela vai Vai ficar Tocou de novo, tá vendo? Agora ficou amarelo lá Só que eu não sei se eu dou pop nesse ou naquele Eu vou dar pop nesse Porque esse gerador é melhor De eles não fazerem do que aquele Aquele gerador lá Eu não tô nem aí se eles fizerem Tá ligado? Agora aquele ali do meio É melhor de não fazerem Pelo menos por agora Mas eu já sei que tem gente aqui Porque o gerador fica amarelo, né? Então vambora Mostra o cara aqui Ó, vai acabar Nossa, o best tava tão avançado Eu tinha dado pop aqui mesmo, velho Beleza, bate nela Vamos já usar a fadiga aqui Com o nosso addonzinho roxo, né? Muito bom, velho Agora vambora Vamos ver o que ela vai fazer Ela não tem janela Não tem nada aqui pra ela Só vai ter um dead hard milagroso aqui Ela realmente vai usar Mas eu tô muito colado Então não tem como ela fugir Lindo, velho Agora vamo Pega ela aqui Vamos explodir aquele gerador lá É, acho que vai ser Aquele lá que eu vou explodir mesmo Exatamente Agora ele vai ficar voltando Eu tenho um pop aqui ainda agora É como se tivesse pop lá E agora ainda tem outro pop aqui Ela não quis tocar no gerador Infelizmente ela não tocou Eu não vou nela Eu vou voltar pra cá, tá? Vou voltar porque eles vão estar salvando ela Exatamente, velho Já vou ligar o poder aqui então Vamo ver o que ela vai fazer Ela não quis dropar Então aqui ela toma o hitzão Agora eu vou ficar aqui nela na moral Ela vai ser obrigada a dropar Se ela não dropar ela vai cair Ah não, ela tem dead hard, né? Opa Tocaram no gerador Porque ele ficou amarelo Então vamo dar o popzão aqui agora Ha, perfeito E vamo ativar o eruption aqui também, velho Lindo demais, família Bora que bora, bora que bora, velho Bora que bora Agora o cara correu reto pra cá Ele provavelmente vai pra aquele gerador ali dele, né? Exatamente Ele não tocou no gerador Porque tá branco ainda Ok Ela foi reto Ela voltou Agora eu vou pular Beleza, beita ela aqui Só que ela vai ter Ah não, essa parte já foi gasta? Não, não foi Quer dizer, acho que já foi gasta sim Não lembro agora Ok, vamo derrubar ela aqui então Dead hard Caramba, velho Ok, explodimos o gerador, tá vendo? Agora eles vão vir tocar de novo no gerador E eu vou derrubar essa calhete aqui, velho Vamo, 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 vamo Dead hard, amiguinha Dead hard Agora vamo derrubar ela A gente vai enganchar no gancho branco Pegar pra lá Pra não ganhar só lanterna Porque eu sei que tem um cara com lanterna A gente vai explodir aquele gerador ali Olha isso, mano Olha isso, família Toma Explodir aquele lá, ok Então a gente vai E dá um pop nesse aqui, velho Volta mais ainda aquele lá do fundo Vamo ativar a eruption nele agora Lindo Perfeito Agora vamo pegar a chase com essa nem Se ela quer a chase também Então vamo só pegar a chase, velho Vamo ver o que ela vai fazer Ela vai querer pegar o vault, né? Ih, o vault vai secar, amiguinha Explodimos de novo aquele gente Explodimos três vezes aquele gerador, mano Cê tá maluco, filho Cê tá maluco, meu irmão Eu não tenho gancho branco aqui Então infelizmente eu vou ter que botar no gancho normal Porém eu vou botar É, eu vou botar ele aqui mesmo Porque eu vou acabar não conseguindo lá Olha o quanto de gente voltou Olha isso Eu dei um chute nele O resto eu fiz pra lá Ele já voltou quase inteiro Tava 9 e 9 o gerador, família Meu Deus do céu Bora que bora, mano Voltamos esse gerador aqui inteiro também Vamo dar um chutinho nele aqui agora Pra ativar o eruption Beleza, esse aqui era mais avançado Porque foi ele que explodiu Então tamo safe Aquele lá da check eu não tô nem aí Podem fazer Eu vou ficar só pra esse lado aqui do mapa, mano Vou abrir essa porta aqui Porque ela é contra essa janela É contra esse looping Lindo demais, velho Salvaram a mina O gancho tava meio torto Então deu pra ver que eles iam salvar Bater nessa mina aqui Agora eu vou bater nessa mina aqui E agora eu vou vim no cara aqui do gerador, velho Vambora, vambora Tirar ele aqui desse jeito Opa, ele já foi reto, né? Ele já foi embora antes Eu não vou chegar, eu acho Cheguei Cheguei, miguinha Cheguei, velho Vem cá, mano Beitada, velho Explodiu o gerador ali agora Tocaram já de novo Por causa do surveillance E ela, ela A mina querendo me humilhar, velho Eu vou dar um hit nela com o poder aqui Pra ela ter que se remendar e tal Lindo demais Ela vai pra la janela Ok A gente pula aqui também Beleza, vamos voltar pra lá agora Voando, velho Eles vão querer curar essa clash A todo custo, mano Salve, miguinha Já curaram aqui Vou deixar Vou fazer geral se remendar agora Nossa senhora Beleza Agora quem não morre Eu não quero matar ninguém agora Tá muito legal isso aqui Olha essa build Como é que é dominante Mesmo no pior killer do jogo Mano Olha isso, família Ela só saiu pulando igual a maluca Eu vou reto por aqui Eu quero enganchar alguém No ganchinho branco Pra já explodir outro gerador Eu sou um maníaco Do gerador explodido Cara, eu sou louco Eu sou louco, fiat Tá vendo? Já acaltei esse looping aqui Essa janela Essa porta que eu abri Ela vai por dentro Beleza, pula aqui Já acaltei ela Ela vai pegar a janela Se pá Não, ela vai pegar um looping pra cá Só que eu acho que aqui Já foi gasto o looping, velho Derruba ela aqui Lindo Esse aqui não tinha sido gasto Vou pegar ela na moral pra lá Pra ninguém salvar na lanterna Exatamente Passei pela parte Eu sou maluco Já engancha aqui Vamos explodir o gerador Esse aqui é o mais avançado Lindo agora Ele tá branco Então se ficar amarelo A gente já sabe, né Ficar amarelo a gente já sabe, fiat Vambora Ok, miguinha Vamos atrás dela então Não sei o que ela tá fazendo Ela vai querer pegar esse looping de novo Ela pulou lá direto Vigou por lá Agora eu vou virar aqui do nada Agora eu vou pular do nada Ah, não deu, velho Droga, pulei Perfeito Vamos ver Ela vai ter dead hard Ela vai conseguir, né Não quis usar o dead hard O gen lá tá branco ainda Mano, olha isso Que loucura, velho Na moral, mano Não temos nenhum gancho branco pra cá Então vou botar só ali no meio mesmo Pode ser que essa mina já morra também Então nem é bom Opa, ela quitou Ela já morria Se ela quitou É porque ela já morria Lindo Só tiltou, filho Só tiltou Mané Vambora, velho Salve, salve, magizada Pode quebrar Dropar a pallet Aí, pra que isso? Ok Ah, tá Ok Quando a pessoa faz isso É o Dumb Tech o nome disso Pra confundir o killer O que você deve fazer nessa situação? O cara pulou Separa Dá um walk E olha Pra ver se ele não vai pular a pallet de novo Se tu ver que ele não vai pular a pallet Aí tu vira e mata ele Tá ligado? Toma, amiguinha Só que ela fez isso não pra me zoar Pra me confundir Ela fez isso pra usar o life dela Que é um perk Quando você faz uma ação rápida Você consegue Você consegue Uma velocidade de 3 segundos, né? Beleza Engancha ela Que agora explode mais um gerador O pessoal não aguenta mais Gerador explodido Não aguenta mais Eu acho que não tem ninguém Porque o gerador ficou vermelho Ele tá vermelho Então quer dizer que Ele tá zerado Mas vamos ver, né? Que ele tá meio doido esse perk É, realmente tá zerado então Era o mais avançado desse aqui, velho Então pra lá tá tudo zerado, velho Não conseguiram fazer Mais do que dois geradores, família Já temos dois mortos, mano Que loucura O cara quitou Ah, o cara que quitou Eu já tinha morrido Ok, velho Onde que tá dando rage kit, mano? O pior é que ele é do jogo Fazendo esse estrago, velho Meu Deus do céu E vocês viram um vídeo Que eu postei de nurse Com essa mesma build A loucura que é isso, mano Ok, agora vamos esperar Alguém dar sinal de vida Já deram lá mesmo Salve Salve, meu irmão O cara ficou dentro do armário O cara dentro do armário Parado Essa mina aqui pulando janela Mano, eles simplesmente desistiram, velho Eles simplesmente desistiram da partida Contra o pior que ele é do jogo No MMR muito alto, mano Que loucura Vou até botar no gancho branco Só pra explodir mais gerador Que isso, cara Ela dropou a parte Que nem saber, filho Pra que isso, gente? Sem chance nenhuma, mano Meu Deus, velho Que eu consegui fazer a build Dar certo direitinho, tá ligado? Eu fiz a build funcionar perfeitamente Porque Não é uma build fácil De você usar, não, né? Requer muito Requer muito estratégia, né, velho Opa, vem cá, amiguinha Vem cá, cara Liguei o poder, velho Liguei o poder E agora, mano? Tô atrás de você com o poder, filho Ó Só vem, só vem, só vem Ela vai deixar a charrete agora Eita Bom, até que foi bom Eu ter errado esse hit Pulei, velho E agora, mano? E agora, velho? Ela deu dead hard, droga Vamos dar volta por aqui, então Será que ela pulou de volta? Não pulou Beleza E aqui, tá vendo como é que A skiller é ruim na chase? Porém GG, família GG Zão O pessoal ficou pito, cara O pessoal ficou pito Essa build realmente É muito efetiva, mano E vamos explodir de novo Outro gerador Porque eu tô Hoje eu tô afim Desculpa de gerador, cara Não aguento mais Jam rush Toma É isso, família É isso É isso GG Zão Cê tá louco, velho Muito bom, mano Então é isso, gente Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Desse videozinho Fechou, mano? Até solucion Mano, essa build é loucura A melhor killer do jogo Se deu muito bem E o pior killer do jogo Se deu muito bem Isso quer dizer que Essa build é boa Pra qualquer killer Olha o cara falou Que partida chata Realmente Realmente Por isso Eu uso Shadowborn Porque é divertido Essas build É só pra Trajardar Trajardar Por isso que é o Shadowborn Tá vendo? Essa build chata E os caras ficam pitos Os caras quita Agora quando ele tá lá De Shadowborn E humilde Aí os caras tão lá Feliz É doideira, mano Bom, gente Fico por aqui Fechou? Eu vou pedir pra você Avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscrever no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês Num próximo vídeo Um abraço Um abraço